Olá, a presidenta Dilma Rousseff está nos Estados Unidos para participar da Cúpula de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e da Assembleia Geral da ONU. Neste sábado, Dilma Rousseff se reuniu com os líderes do G4, grupo de países formado por Alemanha, Brasil, Índia e Japão. Entre as propostas discutidas pelo grupo está de apoiar o ingresso de outros países para lugares permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os repórteres Paulo Lassalve e Alexandre Silva acompanharam a agenda da presidenta e têm as informações. Na reunião do G4, grupo formado por Alemanha, Japão, Índia e Brasil, aqui em Nova Iorque e nos Estados Unidos, os líderes desses países, incluindo a presidenta Dilma Rousseff, reforçaram a importância da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Para a presidenta Dilma Rousseff, o conselho que dá a palavra final da ONU sobre temas ligados à paz no mundo, tem de refletir a nova realidade mundial. Quando foi formada a ONU, você tinha uma Assembleia Geral com 51 países e uma representação no Conselho de Segurança de 11 países. Agora, em 2015, você tem 193 países com uma representação de 15. E nesta representação, não consta nos membros permanentes, que a proposta é expandir para 20 ou para 26, aliás, para 25 ou 26, não consta países que estão hoje, o Brasil, por exemplo, é a sétima economia do mundo. A Índia tem uma das maiores populações do planeta, talvez a maior população do planeta, para ser precisa. Além disso, tem uma economia muito pujante. A Alemanha tem uma economia importante, central na União Europeia. O Japão é uma potência regional. Mais ou menos, nós somos um terço da população, os quatro países, um quarto do PIB do mundo. Então, essa representação, ela traria mais efetividade nas ações do Conselho de Segurança da ONU. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que, com a ONU completando 70 anos, questões de paz e segurança internacionais ganham mais importância e urgência para serem discutidas no Conselho de Segurança das Nações Unidas ampliado. No Conselho de Segurança da ONU teria de ser a mesma coisa, a busca por consenso, a busca por construir soluções que sejam soluções que resolvam conflitos que se espalham no mundo. Hoje, tem desafios colocados em termos da paz e da segurança que todos nós conhecemos. Você tem conflitos armados regionais que não só destroem estados nacionais, como também suscitam e expandem situações bastante dramáticas do ponto de vista da humanidade, que é o problema dos refugiados, e, ao mesmo tempo, situações extremamente perigosas, que são o terrorismo, como, por exemplo, o caso do Estado Islâmico. Dilma Rousseff afirmou ainda que o Brasil é um país de refugiados e continua aberto para receber imigrantes que queiram trabalhar e viver em paz no país. Meu pai era refugiado da Segunda Guerra Mundial e tivemos sempre uma relação de abertura. não só. Temos hoje no Brasil uma população síria muito expressiva, que mora, vive, trabalha e cria seus filhos, tem seus amigos, os seus parentes no Brasil. Nós estamos de braços abertos para receber. Mesmo nós enfrentamos as nossas dificuldades, isso não significa que no nosso país não caiba sempre mais pessoas. Nós somos um país continental e todos os refugiados que quiserem vir trabalhar, viver em paz, ajudar a construir o país, criar seus filhos, desenvolver e viver com dignidade. Nós estamos de braços abertos. Sobre uma questão interna do Brasil, a presidenta comentou a elevação do dólar, afirmando que o país está preparado para enfrentar esta situação. É algo que o Brasil hoje tem reservas suficientes para que nós não tenhamos nenhum problema em relação a nenhuma disruptura por conta do dólar. A presidenta Dilma Rousseff participa neste domingo da Cúpula de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e na segunda-feira da Assembleia Geral da ONU. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.